Com a proximidade da Copa do Mundo no Brasil, o Estado do Rio Grande do Sul lançou no último mês o projeto Diálogos da Copa. Através da internet é possível esclarecer algumas dúvidas sobre a realização do evento aqui no Estado. As perguntas mais votadas vão ser respondidas pelo governador Tarso Genro. E nossa equipe antecipou o que ele terá pela frente. Tudo bem, governador? Tudo certo. Governador, nesse sábado que o programa entra no ar, faltam 47 dias para o início da Copa do Mundo aqui no Rio Grande do Sul. Nessa reta final, essa corrida contra o tempo, o que mais preocupa o senhor? Que o senhor olha e diz, olha, isso aqui vai dar dor de cabeça, não sei se fica pronto. O que mais preocupa o senhor? Olha, eu sinceramente não tenho uma preocupação especial, né? Porque nós estamos dirigindo o nosso trabalho em conjunto com as Forças Armadas, em conjunto com a Prefeitura, com as comunidades que estão se formando também para trabalhar na Copa, de uma maneira muito organizada. A apreensão que a gente tem em geral é se os mecanismos esses que a gente está montando vão funcionar de maneira otimizada. E eu acho que sim. Então eu realmente, em relação aqui ao Rio Grande do Sul, não tenho uma preocupação especial. Governador, agora eu quero falar com o senhor sobre um projeto muito interessante que a sua equipe criou, chamado Gabinete Digital, onde o cidadão comum pode enviar por e-mail, pela internet, uma sugestão ou até mesmo uma pergunta para o senhor e para os seus secretários. O tema agora, que está em discussão, é Copa do Mundo. Até já a sua equipe criou o Diálogos da Copa, onde o senhor e os secretários receberam lideranças de várias entidades para dar o pontapé nesse diálogo sobre Copa do Mundo. Mas a pergunta que eu quero fazer é em relação ao início desse diálogo com a comunidade. Ele não começa um pouco tarde demais e eu falo também não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. Esse diálogo com a comunidade. Esses grandes espetáculos esportivos hoje, e isso também vai ocorrer certamente nas Olimpíadas, eles misturam, na verdade, atividade esportiva, que tem um grande sentido lúdico e cultural, para todos os povos e particularmente para o povo brasileiro, o futebol, com interesses comerciais, econômicos e financeiros muito fortes, que estão cada vez mais integrados. Então, naturalmente, isso aí gera determinadas fricções. Esse diálogo que nós estamos fazendo é um diálogo para estabelecer consertações, estabelecer acordos com os movimentos, com a comunidade, para que nós valorizemos a Copa. Não é para que nós não saibamos recebê-la, né? E valorizar a Copa significa aproveitar esse estímulo econômico que ela dá às cidades para gerar emprego, para movimentar restaurantes, taxista, instituto de beleza, comércio, tudo o que envolve um espetáculo dessa natureza. Então, governador, dentro desse projeto, eu já separei agora as três perguntas mais bem votadas pela população. O senhor topa responder essas perguntas sobre Copa do Mundo? Se eu puder responder, se eu tiver informação suficiente, eu respondo. Então, vamos lá. A pergunta que lhe dera em número de votos é essa. Quando as partes assumiram que deveriam fazer as obras, não foi consultado o povo, para saber se queria ou não o evento em nossas terras. Agora querem tirar dinheiro da saúde, educação, pavimentações e demais prioridades para satisfazer o interesse de uma entidade privada? Como cidadão e contribuinte, não concordo em pagar essa conta. Eu acho que está correto. Eu também não concordaria. Mas no âmbito do estado do Rio Grande do Sul, o que está acontecendo é o contrário. Nós aqui dobramos os recursos para a saúde pública, né? E não foi por causa da Copa. Dobramos porque tivemos que chegar ao percentual determinado pela Constituição. Esses recursos também não estão vindo da Prefeitura. Esses recursos vêm do governo federal e não saem das contas da saúde. Estas obras que estão sendo feitas aqui na Copa, para a Copa, na verdade, elas são uma desculpa, no bom sentido. São obras que vão movimentar a infraestrutura da cidade e qualificar a estrutura da cidade. E vão ter, eventualmente, uma melhoria da circulação da Copa. Agora, as consultas, se foram feitas ou não, não está no âmbito do governo do estado. Aí é uma relação do órgão executor, que é a prefeitura, com as comunidades que são, eventualmente, atingidas por essas obras. A segunda pergunta mais bem votada no site Gabinete Digital é essa. No Diálogos da Copa, Tarso disse que o estado pode arrecadar até 80 milhões de reais em impostos com o evento. É possível, legalmente, que a comunidade decida para onde essa grana será destinada? Esse dinheiro é, digamos, extra ao orçamento previsto. Poderia muito bem ser destinada a compensações pelos danos causados pela execução da Copa do Mundo. Compensações essas definidas pela comunidade. Se não for possível, onde vai ser investido esses 80 milhões? A comunidade pode decidir, sim. Inclusive, já estamos começando agora o novo ciclo do nosso sistema de participação popular, que é via digital, via consulta popular, via plenárias do orçamento participativo e através também dos conselhos regionais de desenvolvimento. Então, a resposta é positiva. Sim, esses recursos, os demais recursos para investimentos e obras aqui no estado podem ser decididos pela população. A pergunta que ocupa a terceira posição até agora é a seguinte. Senhor governador, estaria a nossa segurança do estado preparada para os protestos locais e prováveis tumultos entre torcedores estrangeiros simultaneamente? Seguramente, se houver violência de torcida contra torcida, ocorrerá a intervenção direta e muito bem organizada desta parceria. A parceria com as Forças Armadas e a parceria com a Polícia Militar, a nossa Brigada Militar e, no caso dos inquéritos, a Polícia Civil. Então, nós estamos, sim, preparados, obtendo informações, inclusive, de tipos de torcidas que vêm para cá, para que a gente faça, inclusive, um trabalho preventivo e qualquer repressão não seja necessária. As cinco perguntas que receberem o maior número de votos vão ser respondidas pelo governador. Até o dia 4 de maio é possível enviar suas dúvidas sobre Copa do Mundo. Todas as informações estão lá no site gabinetedigital.rs.gov.br. Governador, então, para a gente encerrar esse nosso bate-papo sobre Copa do Mundo, quero perguntar para o senhor se o Filipão, técnico da seleção brasileira, criasse também um gabinete digital, diálogos da Copa com a comunidade, com a população, e perguntasse quem ele deveria escalar na seleção brasileira. O senhor tem algum palpite? Teria algum palpite para dar para o Filipão? Olha, eu, se pudesse, sugeriria ao nosso Filipão de convocar o D'Alessandro, né? Já que a Argentina não quis ele, ele está fazendo um monte de golo aqui, né? E prestigiando o futebol gaúcho e o meu colorado, eu acho que o D'Alessandro seria uma bela convocação. Eu faria essa sugestão. O público também pode participar através da hashtag Diálogos Copa. Além de Tarso Gerro, representantes de movimentos sociais do Estado, moradores e jornalistas participarão dos encontros presenciais e online. E nesta semana...